Alguém olhou pra ti e disse assim ó, quero ver o que vai ser dela agora Quero ver como ela vai sobreviver, se sustentar e dar conta ainda de tudo Porque alguém tá debochando de ti, tá rindo da tua cara e dizendo assim Ela perdeu, ficou sozinha, deixaram ela Tu estás aqui só pela misericórdia Porque só não deixa você perder a força das crianças Porque as crianças te mantêm de pé Porque se eu não fosse criança, meu irmão, tu não estaria nem de pé Deus só vai ser Leonardo Existem duas serpentes Uma de cor coral e a outra de cor preta Que estão agora se misturando na minha frente numa visão Perto de uma árvore cortada E Deus falou assim pra mim por causa desse burro de hoje Eu vou calar a boca de tanta gente Pra mostrar pra eles que quem te sustenta nunca foi homem, sempre fui eu Deus disse, não entristeça o teu coração Então fica de pé Mãe, me chama Alguém olhou pra ti e disse assim ó, quero ver o que vai ser